O Jornal da Vida apresenta durante esta semana a série Atos do Coração. Hoje o destaque é para um grupo de pessoas que leva atenção e assistência a pacientes de hospital infantil. A reportagem em especial com Giovana Leomardi. Os pacientes deste hospital infantil recebem visitas inesperadas. São as voluntárias que percorrem os quartos desta unidade, verificando se as famílias precisam de algum tipo de ajuda. E ela sempre é bem-vinda. Longe de casa, Simone acompanha a filha Maria Eduarda, que recebeu chinelos e roupinhas do grupo. É bom, né? Está ajudando quem precisa. O casal Roseli e Reginaldo acompanha a filha Taemeli. Saíram do estado do Mato Grosso para internação no estado de São Paulo. Recebeu do grupo uma simples toalha de banho. Necessidade mais que importante neste momento de doença. Estamos longe de casa aí, um apoio sempre é bem-vindo. Os hospitais são locais que normalmente precisam de muitos voluntários. Neste hospital infantil, eles trazem muito amor e carinho para as crianças. A ajuda é importante para quem recebe e mais gratificante ainda para quem dá. A funcionária pública aposentada é voluntária por quase 15 anos. E tem a recompensa de todo esse tempo de dedicação ao próximo. Para dar um incentivo na vida, né? Para a gente não ficar parada, né? Para acompanhar a evolução. E para a gente ficar feliz também. Porque é muito gratificante, né? O voluntariado. Então, é um bem-vindo! Legenda Adriana Zanotto